O Naref! Não se deixe levar pelas provocações dele, por favor! Será que você ainda não aprendeu? O Sr. Afdal pediu pra você não lutar sozinho. E você ignorou o que ele disse. Você tá obstinado por vingança, mesmo que isso custe a sua própria vida. O Sr. Afdal ficou preocupado com você. Ele veio aqui e acabou morrendo. Me diga, o que eu devo fazer então? Por enquanto a gente vai se retirar. O Afdal foi covardemente apunhalado pelas costas. A minha irmã morreu do mesmo jeito sem ter resistido. Você está pedindo que eu deixe isso tudo pra trás e vá embora? A gente não pode lutar sem saber como os Stand Steers funcionam. Não lute uma batalha que você não sabe se pode ganhar. É isso que o Sr. Afdal estava te falando. É isso que eu deixo? É isso que agora eu estou fazendo.